e 93 casos suspeitos no Brasil. E todos sabemos que, em muitos estados, inúmeras cidades demoraram a realizar a testagem de uma parcela mínima, minimamente significativa da população. O que se viu foi logo o aumento do número de casos e de mortes diante de um sistema de saúde insuficiente para o atendimento. Eu acredito que seja desnecessário perguntar se era ou não prudente realizar o carnaval diante daquele quadro, porque não teria o menor sentido pensar diferente se já vivíamos a necessidade de medidas sanitárias para evitar a contaminação. A pergunta é, considerando a intensa circulação de pessoas no carnaval e o contato com estrangeiros e seu reflexo nacional, é possível aferir, ainda que empiricamente, o grau de impacto que isso pode ter causado nos primeiros meses seguintes, nós teremos que já em maio o Brasil passou de 30 mil casos de covid. É difícil falar como aferir, mesmo que empiricamente. O Brasil é um continente, senador. Se eu falar da importância do carnaval, talvez, para o estado do Amazonas, talvez ela não seja tão grande como é a festa do boi bumbá. A zona franca de Manaus, ela se comunica, por exemplo, com rotas internacionais de negócios que se comunicam muito mais com Miami e com rota internacional de China, pela própria característica da zona franca de Manaus, do que com o eixo carnaval. A Organização Mundial de Saúde, naquele momento, dizia, não parem. Ela sequer mandou suspender os voos da China para os Estados Unidos, para o resto do mundo. Continuou funcionando normalmente. Eles têm 1 bilhão e 600 milhões de pessoas e o turismo de negócio deles é absurdo. Tinha uma feira tacadista de calçado no Rio Grande do Sul, lá na terra do senador Heise, que ficou nessa situação. Vai fazer a feira? Porque os chineses descem lá para fazer a aquisição daquilo dali. E nós consultamos as orientações e era, faça. Então, foi um mês, um mês de informações dúbias. Eu trabalhava diariamente esperando, cadê os casos? Vamos testar, vamos testar, através dos laboratórios. Capacita os laboratórios, coloque nos laboratórios os testes. O próprio teste do primeiro caso foi feito pelo Fleury. O Fleury teve que passar pela contraprova do Adolfo Lutz, do SUS. Porque ele não tinha padrão ouro, só nós tínhamos um padrão ouro. Mesmo o laboratório Fleury em São Paulo, o Einstein tinha que mandar os seus primeiros casos para o SUS. Então, nós fizemos uma alta vigilância, alta vigilância. Sabíamos que se fosse um vírus lento, como o SARS, como o MERS, provavelmente ele ficaria contido na Península Asiática. Se ele fosse um vírus extremamente competente para andar, nós teríamos uma pneumonia de interesse mundial. E foi, acabou dando essa segunda, lá pelo dia 11, 12 de março, é que eles reconheceram isso. Vossa Excelência fez menção, agora há pouco, o indagado que acabou. Só um minutinho, eu pedi para ele, é que eu não estou cozinhando o senador.